Depois de assistir a primeira parte da entrevista na Casa de Conca, que mostrava o argentino jogando bola desde pequeno, veja agora a segunda parte, em que ele fala sobre a carreira, o que mais gosta de fazer nas horas vagas e a relação de carinho com o Flusão. Nas poucas folgas que você tem, muito poucas ao longo do ano, você costuma ir à Argentina, o pessoal vem pra cá, como é que é assim? Como é que você faz pra estar sempre em contato com a sua família? Quando eu tenho dois dias, eu vou pra Argentina, mas agora, cada três meses, minha mãe vem, meus irmãos vêm, mas aqui eu estou bem, porque estou acompanhado pela minha namorada, que ela faz as coisas certas e com ela eu me sinto muito bem também. Agora, por falar em Argentina, todo mundo brinca dizendo que Dario Conca já é bem brasileirinho, né? Você também se sente assim, já brasileirinho, adora um pagode que eu sei. Você já se sente brasileirinho, Conca? Não, eu sinto que o povo brasileiro está me tratando muito bem, muito bem, eu estou agradecido e me sinto bem, me sinto em um lugar cômodo, com uma família que me ajuda muito, que os companheiros, onde eu estou, o pessoal na rua me tratam bem, isso que é bom, por isso eu me sinto como em casa, mas continuo sendo argentino. Claro, né? Como bom argentino não pode negar as raízes, né? A gente fala sempre, ah, Argentina, Brasil, mas graças a Deus eu não senti nunca, nunca isso, nunca é difícil eu não senti essa diferença. Você disse que já se sente em casa aqui no Brasil, o que você gosta de fazer aqui? Nas horas de folga, nas horas vagas, você costuma ir a show de pagode, o que você gosta de fazer, Conca? Não, eu costumo ficar, eu fico em casa, eu gosto de ficar, vou para a praia, algumas vezes, muito pouca para o shopping, e se eu tenho aqui um lugar, prefiro sair com minha namorada, chantar, fazer alguma coisa diferente com ela também. E videogame? Eu vejo lá no avião, na concentração, que vocês estão sempre no videogame, tem uma competição já nas internas, você gosta de videogame? Eu gosto, eu gosto. E quais são os jogos que você prefere? Não, é futebol. Sempre futebol? É, futebol, sempre, sempre eu li só de futebol. Eu vejo o Marquinho e o Cássio jogando muito uma partidinha lá de tênis, no videogame, você não é muito adepto, não? Não, não, eu só fico torcendo para um, para outro. Sempre implicando com o... O Cássio, o Cássio, sempre encontro o Cássio. O Cássio é uma pessoa excepcional, uma boa pessoa e sempre a gente vai junto para o treino, então eu faço uma amizade muito boa. Pois é, por falar em Cássio, ele me confessou que o senhor é meio pão duro, que adora assim economizar um pouquinho, na gasolina, ele vive de seu motorista. Conta essa história para a gente, é verdade, Conca, que você é pão duro? Não, não, aí só começou porque uma vez eu fiquei sem carro e o Cássio me levou. Aí eu falei para ele, amanhã vamos comer carro. Aí ele falou, tá, tá bom. Aí outro dia eu fiquei sem carro. Aí eu fui com ele, falou, é, está na hora de gastar gasolina também. Aí ele começou e sempre a gente vai, volta de táxi do aeroporto, sempre quem paga só é. Ah, sei. Bom, não é o que ele fala, mas a gente tem que acreditar. Agora, mais uma brincadeira de bastidor que eu também pude perceber, é que o Fernando Henrique é um dos mais pagodeiros, né? E ele brinca com você falando que você está sempre no pagodinho. E isso foi uma surpresa para mim, não que eu esperasse que você só ouvisse tango, mas quando eu encontrei um argentino em pleno ônibus batucando, você gosta mesmo de pagode, Conca? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto porque é a música mais, mais fácil para mim de entender. Foi a música que eu primeiro comecei a escutar e no Vasco, no Fluminense. Sempre todo mundo escuta o pagode, aí pra mim é mais fácil de entender. Uma coisa também que a gente reparou, que você, todo mundo fala isso, que você é muito parecido fisicamente com o João Paulo. Principalmente quando a gente está fazendo o jogo de cima, a gente confunde um pouco, acho por causa da altura e por causa do cabelo. E o João Paulo confessou pra gente que você adora se parecer com ele. É verdade e por quê? Não, não, porque eu sou com o Maicon que brinca. Ah, se parece, falo sempre, eu prefiro parecer com o João Paulo e não com o Maicon, né? Aí começa essa brincadeira, mas eu tenho boa, boa relação e fico feliz, eu te falo. Estou orgulhoso no clube que eu estou. Agora, a gente está contando um pouquinho assim da sua relação com os outros jogadores. Queria que você falasse pra mim, como é que é a sua relação com eles? Eles já falaram bastante de você e que você falasse mais deles. Tem algum que você tenha mais proximidade além do Cássio? Qual que você anda mais junto, que você sai mais aqui pela Barra? Não, desde aí, não sou muito sair. Quando eu estava com Thiago Silva, Júnior César, com ele sempre saía mais. Agora eu fiquei um pouco mais, fico mais em casa. Relação boa, nunca tive um problema. Sempre, tu tem que falar, falou Marquinho, Cássio, o Maicon, João Paulo, Maurício. Eu acho que o pessoal é muito bom comigo, me trata bem, quem é novo me trata bem, quem é maior, como o Fabinho. Sinto, eu te falo, sinto orgulho do grupo que eu estou, que eu estive aqui no Brasil. Fico feliz de saber, é um grupo bom, estou à vontade. Ah, muito bacana você falar isso. Agora, você falou do número da camisa, que quando criança você brigava um pouco pela 10. E ao longo da carreira você já vestiu várias, inclusive no Fluminense você já vestiu a 18, a 11. Não tem aquela vontade de voltar para a 10, agora ela está um pouco vaga. Não, não. Eu gosto do número 11, de criança também joguei com a 11. Mas não, não, eu quero ficar primeiro dentro dos titulares, que é uma coisa importante para todo jogador. E depois o número, eu quero ficar com a 11. A gente pode dizer, eu não sei se estaria sendo a presunção da minha parte, mas a gente poderia eleger, por exemplo, a Libertadores como um grande momento da sua carreira? Porque pelo menos foi um momento que no Fluminense você explodiu, né, Conca? Foi, foi um momento bom para o Fluminense, para mim, para a minha família, que fica todo mundo só esperando vocês ganham a Libertadores. Um campeonato sul-americano, para um argentino? É, mas tive minha carreira toda, tive um momento bom, seleção sub-20, acho também, para mim foi muito importante. E cada clube que eu passei, sempre fui bem, bem recebido. Então como pessoa, me sinto orgulhoso disso. Dá para ver que você tem um carinho muito grande por todos os lugares que você passou. Eu já tinha conversado com você anteriormente, para eleger gol, eleger momento, você tem dificuldade, né, porque você gosta de tudo que você fez. Agora, como foi para você, argentino, encarar o Boca Juniors pelo Fluminense? Foi também um momento assim que você, foi diferente para você? Foi, foi. Foi um momento especial. Porque o Boca, nos últimos 10 anos, o clube que todo mundo quer ganhar. Estou como argentino, ter visto o Boca ganhar Libertadores. Aí eu sentia, ah, é o momento de fazer as coisas bem para, assim, para tirar o Boca e ficar, ficar em um momento, vai ser uma lembrança boa. Para mim, minha família, pensar, algum dia eu conseguir, conseguir jogar contra a Boca, na Libertadores. E foi um momento muito, muito, muito bom para jogadores, para o Fluminense, torcida. Dever totalmente cumprido, né? E o seu gol, como é que foi naquele momento? Você pensava em jogar bem e ainda por cima fez um gol? Eu lembro, eu lembro. Aí eu tive a sorte, né? Quando eu fui dormir, eu pensava. Que bom, que bom fazer um gol amanhã, pensar. Seria muito bom para mim. Como uma coisa diferente, mas eu pensar primeiro, fazer muito trabalho. Aí, no momento que eu chutei no gol, mas a bola não tinha possibilidade nenhuma de entrar. Aí desviou, entrou e foi uma... Eu vejo quando eu comemoro, não sabia. O momento foi tão especial, que eu não sabia o que fazer.